A Última Missa de Padre Pio Pela última vez, Padre Pio, que está com 81 anos, se prepara para celebrar a Santa Missa. Ele certamente intui que esta será a sua última missa. As forças o abandonam. Ele não ousa mais celebrar a missa por medo de desmaiar, mas os seus superiores insistem para que ele celebre, devido aos diversos representantes dos grupos de oração reunidos em San Giovanni Rotondo. Padre Pio obedece humildemente. Será a última missa de sua vida. Antes de começar, ele hesita muito, teme esquecer alguma coisa por causa da idade. Durante toda a sua vida, Padre Pio se reconheceu pecador diante de Deus. Ele demonstra isso batendo fortemente no peito. Por minha culpa, por minha culpa, por minha tão grande culpa. Antes de recitar o Kyrie, Padre Pio se detém para recordar a Deus as almas a ele confiadas. Senhor, piedade. Padre Pio teria preferido celebrar esta missa no silêncio da igreja, como costumava fazer durante os dias de semana. Porém, mais do que a sua vontade, importava aquela dos seus superiores. Ele celebra, assim, a última missa em perfeita obediência. Amém. Creio em um só Deus. Para os fiéis, a vida de Padre Pio, e em particular os seus estigmas, tornaram-se um sinal visível da ação de Deus no mundo. A Bíblia diz, Bem-aventurados os que não viram e creram. Mas é melhor ver e crer do que não ver e não crer. Padre Pio chega ao altar. Os seus últimos passos de um duro calvário. Durante a missa, as suas dores tornam-se fortíssimas. E os espasmos manifestam-se em toda a sua pessoa. O corpo de Padre Pio fraqueja. Os pés feridos e dolorosos o obrigam a celebrar a missa sentado. Também hoje, com o pão e o vinho, ele se oferece todo a Deus. Ele oferece a Deus o próprio sofrimento, a própria morte, que ele a percebe próxima, a fim de que Deus derrame sobre os homens as suas graças. Verdadeiro sacerdote de Cristo, ele toma sobre si os sofrimentos que Deus envia aos seus irmãos, para atenuar as suas dores no corpo e na alma e conduzi-los assim ao Pai. Como o incenso que se conhece, consome sobre as brasas vivas, assim Padre Pio se consumiu. As forças de Padre Pio estão sendo se esgotando. Poucas horas depois de celebrar esta Santa Missa, tudo terminou. Segunda-feira, às duas e meia da madrugada, Padre Pio morreu, rodeado por seus co-irmãos, exatamente 50 anos após ter recebido os estigmas. Os restos mortais de Padre Pio de Pietretina repousam na cripta da igreja do convento, que depois de quatro anos de trabalho, foi concluída exatamente no dia de sua morte. A história dos santos não conhece a palavra fim. A ternura e a caridade de Padre Pio para com as crianças, os enfermos e os pecadores é um chamado constante para as multidões de peregrinos do mundo inteiro. Não é uma ilusão. Padre Pio, segundo a sua promessa, está ainda entre nós. Eu amo tanto os meus irmãos, amo os meus filhos espirituais, como amo a minha própria alma, e até mais. Eu os regenerei para Jesus na dor e no amor. Posso esquecer de mim mesmo, mas não dos meus filhos espirituais. Aliás, asseguro que quando o Senhor me chamar, eu lhe direi, Senhor, eu vou permanecer na porta do paraíso. Entrarei somente quando ver entrar o último dos meus filhos. Adeus, Padre Pio. Reze por nós.